Vou casar com a Fê. Vai enganar a menina, né? Fazer a menina sofrer. Tá falando aqui que vai casar com você. Ela já tem um lindo dela. Ela não quer uma linda na vida dela. Ela não é lésbica. Ah é? Você já tem seu lindo? Hã? Ele falou que você já tem um lindo pra você. Hoje eu ia fazer cinco meses com o lindo e esqueci totalmente disso. Ah, você lembrou agora do que eu falei? Não, eu lembrei hoje na piscina. Tá me trocando, Fê? Já trocou.